Porque dançar a dois é muito bom! Eu vou ter que ir acertar, mas eu vou de uma irmã, beber logo, eu sei o que eu vou de uma cança! Eu chego, é que eu não acho, eu quero, carma e defesa, e uma chave, e nesse espaço da vida! Eu venho de uma, e me engana, a mancha do trabalho, porém no ar! Eu venho de uma, eu me engana, a mancha do meu mal! Eu vizinho porche da minha, nunca col danno na pão! Eu venho de uma, nunca col danno na pão! Agora o céu não deseja amizá. Mentira, eu venho de uma, eu repato na minha missão! Eu venho de uma GC dever, ma a de uma sensação! Não se acho que era ambiente idido, não pode buscar! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Lia Godoy, mais um voto, mais um passo à frente. Rodrigo Marcos, seu voto. Lia Godoy. Vinícius Lula, seu voto. Lia Godoy. Patrick Carvalho, seu voto. Lia Godoy avança para a final. Parabéns. Obrigado.